No banheiro, pra fazer uma tentativa de limpeza, aqui numa peça que eu tenho muito bonita, mas que tá feia pra uso. É um bracelete, aqui ó, bem larguinho, bonito, escama de peixe, né? E aí, o bichinho tá bem feio pra uso, né? Então, sem brilho, e aí eu tenho um material aqui em casa que diz que limpa 100%, remove sujeira, né? Todo mundo conhece as donas de casa, que é o CIF, original, ó, eu uso em várias superfícies, né? Bem fininho, no arranho, e aí eu vou tentar dar um brilho nessa maravilha aqui. Já passei uma vez, né? Consegui remover aqui uma sujeirazinha, ó. Que eu tirei, né? Então, já passei uma vez. E aí, aquela peça bonita que você não pode usar porque, né? Tá feia, tá suja, tá sem brilho. E aí, eu lembrei do CIF, né? Disse, vou fazer uma tentativa. Então, ó, removendo do braço. E aí, vamos passar mais uma vez. Muito bonito, né? Chama-se escama de peixe. Então, deixa eu secar. Aqui, ó. Colocar mais uma vez. Pra ver se... Se dá um jeitinho, dá um brilho, né? Que eu possa usar. Ó, já passei uma vez, né? Aqui o CIF. Então... Aqui, ó. Vem passando. Não pode passar palha de aço de jeitinho, se não arranha, né? Fica todo marcado o CIF. Como ele remove, mas ele é bem fininho, né? Então, ele remove todo por igual as peças, as superfícies, né? E eu tenho em casa e tenho usado em vários locais. E realmente, eu tenho tirado as sujeirinhas, viu? Então, essa daqui, ó. Finalmente, dá um brilho pra que eu possa, né? Voltar a usar. Então, o que eu já tirei, ó. Essa daqui foi a primeira vez, né? Que eu passei agora, né? Antes de colocar isso novamente. Então, ó. Tá saindo mais, viu? Eu quero essa bichinha aqui bem limpinha, né? Ó. Tá removendo... Aqui a sujeira. Ó. O suor, né? Local que a gente mora aqui, né? Agora, Marizinha. Essa peça aqui, ó. Era da minha filha, né? E aí, não quis mais. E me deu pra eu desfazer. Então, eu vou ficar com ela. E vou ver se eu consigo limpar, né? Deixar ela aqui... Pro uso, né? É uma peça bem bonita. E uma pulseira dessa aqui não é barata. Pra você tá jogando, né? Sem fazer nenhuma tentativa de limpeza. Né? Na peça. Ó. Tá mais. A parte de dentro não é tanto, né? Que fica escondido. Você passa pra tirar a sujeira, o suor, né? Mas é mais a parte de fora que tem que tá com brilho, né? Impecável. Ó. Então, que maravilha. Pulseira escama de peixe. Tá removendo mesmo. Ó. O bichinho é bom meio, viu? Limpa e limpa mesmo. Então, eu vou ter que ficar fazendo esse... Esse servicinho sempre, né? Pra que ela fique com brilho... E fique uma peça bonita, né? Então, ó. Removir, né? E vou conseguir remover aqui, ó. Na parte de dentro também. Pelo menos pra tirar mais esse... Pretume. Aqui, ó. Que fica aqui, né? Em contato com a pele. Aqui, ó. O próprio suor da gente é salgado, né? Então, tem o salzinho. E aí, ó. Ó. E é isso, pessoal. Então, esse daqui, pelo menos eu consegui, né? É, ó. Que maravilha. E aí, com... Né? As várias vezes que eu... Que eu fizer isso novamente... Ela vai limpando, limpando, limpando... Removendo... Tudinho. Agora eu vou... Passar uma aguinha. Linda, linda, linda essa peça. Tá? Olha. Né? Então, dá pra usar. Deixa eu secar aqui e botar no braço aqui pra vocês verem. Vamos ver essa maravilha. Aqui, ó. Ó. Né? Então... Maravilha. Agora eu tenho uma outra aqui... Que eu não tô conseguindo remover, né? Por quê? Porque recebeu... Recebeu uma... Uma pintura aqui, ó. Dourada, né? E aí, essas bijuterias que recebem esse material pra ficar dourado... Com o tempo, vai, né? Desgastando e vai ficando feio. E aí, não dá pra usar, né? Uma pulseira assim, tão bonita. Mas, ó. Corroio todinha. No caso... A tinta, né? O material é de primeira quantidade, que isso aqui é aço. E aí, eu vou pesquisar pra ver se tem algum produto que eu possa remover essa tinta, essa cobertura dourada, né? Tá, ó. Mas eu não quero me desfazer, porque isso aqui é uma peça belíssima. Se não der pra usar como pulseira, né? Eu posso fazer uma outra coisa. Até uma baju, né? Pequenininho, com a luz pequena aqui, assim, ó. Né? Eu posso pintar e utilizar ele como uma peça decorativa, né? Mais linda, eu não quero me desfazer. Dá uma filha no que mais, mandou pra mim pra eu jogar. E eu aproveitei, né? Fiquei, mas essa daqui eu não tô conseguindo, não. Isso aqui deve ter algum produto específico pra... Pra remover essa tinta dourada, né? Aqui, ó. Isso daqui... Eu posso até limpar, né? Tirar essa sujeirinha preta, né? Mas... Que não vai ficar mais dourado, porque isso aqui é só uma tinta, né? Então, essa daqui, ó. Ó. Isso daqui não tem jeito. E aí, é uma peça que a gente não pode nem passar, né? Um aço, uma esponja, é... De... Tipo bombril, né? Por quê? Porque aí vai arranhar, vai danificar essa peça todinha. Então, isso daqui, ó. Isso daqui não dá pra uso, mas é linda, bonita essa peça aqui, ó. Não, ela é assim, ó. Tá vendo? Um chamado bracelete. Pronto. Então, essa daqui eu não consegui. Mas a outra, né? Eu posso usá-la. Tá, ó. Tá, pessoal? Maravilha, né? Deixa eu botar ela assim. É fácil de tirar ela aqui. A gente tá aí. Voltando aqui, assim, ó. Ou então, né? Desse lado. Onde a escamazinha vai pra, né? Pra o meu lado direito. Tá, ó. Linda, 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 linda essa peça, né? Pronto. Essa daqui eu vou poder usar. Essa daqui não. Essa daqui, depois eu vou ver o que é que eu vou fazer com ela, né? Mas, com certeza, eu não vou me desfazer, não. Pelo material, né? Que é aço, eu posso utilizar em outra coisa, né? Mas essa aqui, olha. Vai, né? Ser pra o meu uso. Linda, linda, linda. Não é isso, pessoal. Ficando por aqui, viu? Então, com a tentativa de limpeza nesses braceletes. Meu, maravilhoso. Com o CIF, né? Que diz que remove, mas... Isso daqui não removeu, né? Mas a gente sabe que isso aqui é aplicado com aquelas máquinas, né? Especial. Mas remove sujeira. E aqui, ó. Deu um jeitinho nessa daqui. Então, ficando por aqui com minhas pulseiras, assim, aqui, ó. Lindas.